RETA SINAL 42 Obrigado Muito feliz Chegando RETA SINAL Vamos passar bonito Muito legal Olha a chegada da Maratona RETA SINAL Ai, feliz da vida 42 Mais uma Maratona Espeitou 3 horas e 59 minutos Quase 4 Maravilhosa prova Maravilhosa prova Fala verdade Ganhei, minha Maravilhosa Pento inteiro Sem sentir nada Prova maravilhosa Clima ótimo para correr Muito frio, mas ótimo para correr Uma interatividade Dos staffs Absurda com os corredores Excelente corrida Pô Se tiver oportunidade Não deixe de vir fazer essa prova A meia ou a dez Ou a maratona Que é muito bacana Você vai ver o show De organização Que eles montam aqui Para os atletas Muito bom mesmo Maravilhoso Guardar a galera agora que está correndo Vamos ver o que tem aqui Deve ter um lanche Alguma coisa Fala ai Marcele Rapidamente com poucas palavras Como foi sua prova 42 Fala ai Marcele O meu Foi tranquilo Fala Foi bacana A prova é uma delicia Minha medalha é linda Fala ai Como foi sua prova Minha prova foi muito boa Tirando o meu tombinho de Para inaugurar Para estrear o Eu acho que você está molhando Para algum corredor sem camisa né Ah quem deram Quem deram Porque passou um sem camisa Passou E como foi sua prova Ah minha prova foi maravilhosa Eu estou muito feliz Consegui fazer um tempo bem legal Minha medalha linda Linda que vai para um Porta medalha Vou emoldurar ela Vou emoldurar ela Muito linda Amei tudo Estou muito feliz Como foi sua prova Prova maravilhosa Fiz um tempo bem legal Poderia ter sido até melhor Mas estou muito feliz Lindíssima a prova Quero uma boa Oiê Foi boa Sofrida Mas foi boa Eu amei Foi a primeira Olha Ó Vamos lá Aquilo que a gente conversou Ei Celi 2020 desafio A gente quer Pode Desafio É isso ai galera Terminamos aqui a maratona da Disney Prova excelente Apesar do frio É Tô com frio Mas A organização é Impressionante Pensam em tudo São detalhistas Então você se sente realmente acolhido Protegido Uma prova Um visual maravilhoso Você passa ai em todos os parques Da Disney né Muito bacana mesmo Recomendo As meninas já querem ai Já me pediram pra gente fazer o desafio Do Reciclo 10-21-42 Quem sabe você que está assistindo ai Não se motiva Entra pra equipe Começa a treinar Pra gente fazer esse desafio juntos Beleza? Um abraço Dá o like ai Compartilhe E até o próximo Foi ele Thank you Thank you Aplausos 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 2020